Menos IRS descontado por mês, mais rendimento disponível para as famílias. As novas tabelas de retenção na fonte para 2021, agora conhecidas, traduzem uma ideia que o Governo explicava assim, na apresentação do Orçamento do Estado. Nós colocámos 200 milhões de euros para recuperar uma parte daquilo que é o diferencial entre as retenções a mais e o imposto a pagar. A redução, tal como anunciado, é em média de 2%. Mas, como todas as médias, o efeito não é igual em todos os salários e pode variar entre receber mais um euro ao fim do mês ou algumas dezenas. Por exemplo, um contribuinte casado, dois titulares de rendimento e sem filhos, com um salário de 700 euros, recebe mais um euro e 40 por mês, um valor que desce para metade se tiver dois filhos. Se o salário for de 2.200 euros, o rendimento mensal aumenta entre 8,80 euros e os 11 euros, se tiver ou não filhos. No caso de um solteiro sem dependentes, o ganho mensal de rendimento varia entre pouco mais de 3 e os 24 euros para salários de 1.100 ou de 4.000 euros. Os pensionistas ainda deverão sentir menos esta medida, já que, segundo o Governo, o valor retido ao longo do ano está muito próximo do que é devido em IRS nesta categoria. As tabelas também dão conta da subida do mínimo de existência, ou seja, do valor a partir do qual se paga IRS. Assim, em 2021, só estão abrangidos pela retenção, rendimentos acima de 686 euros, quando este ano o limite era de 659 euros. As mudanças na retenção na fonte não traduzem nem uma subida nem uma descida no IRS, já que os escalões ficaram inalterados. Ao descontar menos por mês, o valor do reembolso em 2022, caso exista, vai também ser menor.